Galera, tudo bem? Meu nome é Augusto, fui um dos aprovados do CFN de 2020 para 2021 e, mano, só tenho a agradecer a Deus por tudo, primeiramente, por ter me dado forças e depois ao curso do professor Tiago, que sem dúvidas foi bastante essencial a minha preparação. Desde o início do ano eu estava procurando um curso que me ajudasse, como se fala, detalhadamente e eu não estava achando, eu só estava procurando coisa quebrada no YouTube e, assim, mano, eu só tenho a agradecer a tudo, né, ao apoio que o professor também dava no WhatsApp e tudo mais, nos grupos e hoje, com certeza, depois, claro, do meu esforço e tudo mais, eu devo essa vitória, tem uma parte dela, o curso do professor Tiago, que foi totalmente essencial, mano, totalmente essencial. Não fosse esses detalhes e tudo mais, com certeza eu não teria conquistado isso hoje. e só tenho a agradecer e é isso aí, galera, tamo junto.